Olha só que legal, nesse próximo dia 29 tem um espetáculo As Aves, aqui na nossa cidade de Santo Antônio da Platina Nessa sexta-feira a gente vai trazer todos os detalhes pra você Mas a trupe, o pessoal do espetáculo Tem um recadinho especial pra você aqui na tela da NPTV, olha só Olá pessoal da querida Santo Antônio da Platina Eu sou o Tadeu Peroni, diretor e produtor do espetáculo As Aves de Aristófanes Isso, e aqui do meu lado Zé Ronaldo Marvin HD E o Ronald P... Opa Cadê o Ronald? O Ronald não pôde vir, mas vai estar aí com vocês Com o espetáculo As Aves Que vai acontecer no dia 29, na Casa da Cultura, às 20 horas Portanto gente, não deixe de prestigiar É um presente pra todos vocês Venham!